nos acompanha pelas redes sociais no evangelho Jesus acaba de fazer uma afirmação de que na sua pátria o profeta não é valorizado e depois ele cita duas passagens do antigo testamento uma a de Elias que ele vai naquela viúva que está sem comida e depois pede para ver o que tem lá, tem um pouquinho de trigo lá, de azeite e que ele pede para pegar o que ela tem e vai multiplicando e era na região de Sidônia e vivia em Sarepta sempre, sempre o antigo testamento deve ser lido em vista de Cristo e da igreja Sidônia, quer dizer, de caça, caça contínua Sarepta, quer dizer, vazio que nunca sacia ou seja, tudo tem uma certa simbologia que era a alma que busca continuamente que não é saciada em nada desse mundo que seria como uma prefiguração de nós, quando vimos, a gente vem à igreja nós somos aquele povo que caça a alegria, a felicidade caça lá fora, caça, 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 caça alguns fazem de tudo mas nunca preenche até que se rende e vem aqui para preencher aquilo que o mundo não preenche assim e a viúva de Sarepta ela não era judia ela era pagã muitas vezes os judeus, mesmo frequentando a sinagoga iam na lama do mundo iludiam com o mundo e citou o que foi citado também na primeira leitura na Amã o sírio que estava cheio de lepra e que foi pedido para se mergulhar no rio Jordão e ficou limpo o que é que lembra isso? água que limpa e sete vezes quantos dons tem o Espírito Santo? está vendo como tudo nada é então ali também uma prefiguração do batismo da igreja que também foi um pagão que sujeitou a isso né interessante que na Amã não queria se mergulhar no rio ele queria que Eliseu tocasse ele e ele ficasse curado quantas e quantas vezes nós queremos resultados rápidos de Deus só com um toque imagina um padre super poderoso vem minha filha te toco sua vida muda mas na hora que você tem que fazer jejum penitência novena rezar o rosário acordar de madrugada vir na missa sacramento confessar ah não aí não aí não aí não e que não vai mais rápido Deus pode tudo isso o ser humano tem na sua carne preguiçosa muita gente quer ficar bonito só com tomando agora hormônio testosterona agora está na moda as mulheres enfiar testosterona no corpo porque alimentação exercício é muito mais complicado né apesar também que tem aquela que está aquela parte do povo que está com a idolatria do corpo que acorda quatro horas da manhã para a academia brincando né come nada pela beleza mas depois não faz nada para a alma então aqui Jesus vai cutucando aquele povo judeu né por que que Eliseu foi para um pagão por que que Elias foi para uma pagã e não para um judeu porque vocês estão na igreja mas não se abrem ao sobrenatural vocês não estão querendo esforço nenhum está querendo mais honra está querendo mais benefício do que serviço e é assim a gente tem que sempre estar vigiando essas sempre essas leituras a gente tem que transferir para hoje ainda existem pessoas na igreja que não se desenvolve espiritualmente muita gente e muitas vezes é por preguiça ou por uma invejinha sente no coração invejoso quando tem o outro virtuoso gente aprende uma coisa quando um da igreja se destaca na santidade na virtude ele não está competindo ele está puxando a gente junto entende quando alguém se acontece infelizmente até de padre eu já ouvi muitos leigos reclamarem os padres algum padre tem ciúme do que um leigo se transforma de santidade virtude e acaba depois cortando abafando o leigo não dando espaço se um leigo aqui se destaca mais que o padre na santidade ele não está competindo comigo ele está me levando com ele entende diferença ele edifica toda a paróquia ele leva todo mundo para um nível mais alto não precisa ficar com inveja querendo competir porque o espírito ele está para todos o espírito não acaba não é igual pedaço de bolo se fosse pedaço de bolo nós brigávamos acaba se todo mundo pegar ali tem que voar pegar o nosso pedaço com o espírito não é assim se o espírito está muito presente em uma pessoa ele pode estar muito presente em outra pessoa nunca vai acabar nunca se exaure então nós temos que vibrar quando um se destaca ontem eu fiquei muito tocado na missa eu dei a comunhão para um recém convertido que está apaixonado um casal e o marido quando eu fui da comunhão estava chorando 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 e depois ele foi me cumprimentar aí ele foi me cumprimentar e eu disse meu filho você estava chorando era de emoção ou era de dor ele de emoção ah é? o que foi? nós viajamos para a praia uma semana foi uma tortura ficar longe daqui foi uma tortura ficar longe dessa paróquia aí a mulher veio é mesmo padre nós não aguentávamos mais uma semana na praia fiquei muito não é? faz senhor como foi tão realmente a gente é uma família assim eu chorei porque eu estava de volta aqui é forte não é? muito forte uma semana o que que é uma semana fora e na praia não é? então me mostra que realmente aquela alma sedenta se sacia aqui sente algo aqui não é? sente sente que aqui é o lugar a nossa alma que tem sede né? sede de Deus a alma que busca busca algo maior para de ficar cavucando cisterna que não tem água como dizia em Jeremias Deus né? não fica buscando muracos basta de ficar dando murro em ponta de faca lá só tem sentido se você se preenche aqui se você vai lá pra se doar se você vai lá pra puxar algo pra preencher esquece não funciona você tem que se preencher aqui e ir pra lá pra se doar não esperando nada não esperando nada é Deus que preenche é ele é por isso que que Jesus às vezes fica irritado tem muita gente que vem aqui mas mais pra um teatrozinho e depois se lambuza lá fora achando que lá é a solução é assim que os judeus faziam por isso que acabava que as graças não ia pra eles ia pra um pagão né? as graças não ia pra eles sempre gente a graça está aqui com o sacramento sempre está aqui olha pra Jesus fala Jesus eu não vou te abandonar não interessa o que vai acontecer na minha vida aqui é o meu sustento aqui é a minha casa aqui é a minha família é aqui que eu me preencho é aqui que eu vou ser feliz não é lá fora sempre sempre é aqui ontem ficou claro isso não era um casal rico que vai à praia todo mês provavelmente vai uma vez no ano nem todo ano vai na praia e eu vi as fotos não era praia qualquer não era as mais bonitas do Brasil era Maceió eu vi lá praia do Francês praia do Gunga quem já foi lá é água perfeita mas uma semana foi uma tortura ficar longe daqui tortura que um dia todos nós sintamos essa tortura de estar longe da sua igreja assim seja é Mãezinha que um e que um que um o